Barulha na cidade de São Paulo nos quatro cantos Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo É o DJ Nando A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um close Lembrei, o jeito que ela me olha me hipnotiza me deixa maluco O jeito que ela me olha me hipnotiza me deixa maluco Se ela chupa assim pirulita, imagina no beco ela mama no Mama no Mama no Mama no Mama no É remoto Se ela chupa assim pirulita, imagina no beco ela mama no Tudo Ai, ai não para não, ai, ai não para não Vem chupa na minha pica, até você borrar o batom Ai, ai não para não, ai, ai não para não Vem chupa na minha pica, até você borrar o batom Se ela chupa assim pirulita, imagina no beco ela mama no Tudo Se ela chupa assim pirulita, imagina no beco ela mama no Tudo Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo Lembrei, o jeito que ela me olha, me hipnotiza, me deixa maluco Vai, o jeito que ela me olha, me hipnotiza, me deixa maluco Se ela chupa assim pirulito, imagina no beco, ela mama no tudo Se ela chupa assim pirulito, imagina no beco, ela mama no tudo Ai, ai, não para não, ai, ai, não para não Vem chupa na minha pica, até você borrar o batom Ai, ai, não para não, ai, ai, não para não Vem chupa na minha pica, até você borrar o batom Se ela chupa assim pirulito, imagina no beco, ela mama no tudo Se ela chupa assim pirulito, imagina no beco, ela mama no tudo Quem tá no toque da cachorrada, é ele mesmo, é o DJ Nama A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um co Tchau, 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 tchau